Oi, gente! O vídeo de hoje é mais uma co-leve à distância e dessa vez a colaboração vai ser com a Vandressa Ribeiro. Gente, eu fiquei de olho nos comentários de vocês, no vídeo que eu postei com a Jujuba. Então eu trouxe algo muito legal pra vocês. E qual que vai ser a ideia desse vídeo? Eu vou reproduzir os penteados que a Vandressa faz no cabelo dela, no meu cabelo. Então eu vasculhei o Instagram da Vandressa, gente, tirei print, assim, de vários, 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 vários penteados. E são penteados lindos, super estilosos e que eu confesso que eu não tenho muito costume de fazer no meu cabelo, tá? Tem uns bem diferentes que eu tô curiosa e ansiosa pra ver como vai ficar. E a Van também vai fazer os meus penteados no cabelo dela. Os nossos cabelos são bem diferentes. Ela tem o cacho mais aberto e o cabelo dela é bem maior que o meu. Eu já fiz outras colabs. Gente, uma dúvida. É colab? Colab? Eu não sei. Eu fico aqui falando colab. Aí depois eu penso, será que é colab? Enfim, me contem aí nos comentários. Eu já fiz outras colabs com a Vandressa. Eu vou deixar uma playlist pra vocês aqui nos cards e também aqui na descrição de todos os vídeos que a gente já fez juntas, né? Não só colabs à distância, mas também pessoalmente. E se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei pra eu saber. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos, que eu tô com várias ideias. Minha cabeça está fervendo de ideias pra trazer aqui pro canal com outras meninas, enfim. Então se inscrevam pra não perder nada. Pera aí que minhas coisas tá caindo. Ativem o sininho. Mas se o YouTube não te notificar, você sabe que a gente se encontra aqui toda segunda, quarta e sexta, meio dia, tá bom? Então é o seguinte, gente. Como eu falei com vocês, também vai ter um vídeo no canal da Vandressa. Então assim que vocês assistirem o meu, vocês corram lá pro canal dela pra ver ela fazendo os meus penteados. Então é isso, vamos lá. E aqui, ó. O meu cabelo está completamente solto aqui. Gente, a finalização que eu fiz é a finalização em cinco minutos. E já saiu aqui no canal. Corram lá pra conferir depois. Então o meu cabelo aqui tá com mais volume. É uma finalização com mais volume. O que eu acho que vai dar certo com os penteados que a gente vai fazer aqui. Ou não. Veremos, né, gente? Gente, sério. Eu selecionei muitos penteados. Muitos mesmo. Vamos ver se eu vou estar contente de fazer tudo. O primeiro penteado é este aqui. Nunca fiz nada parecido nessa vida. Um coque no topo da cabeça com uma franja solta. Não sei se eu vou saber fazer mesmo, né? Porque eu não sei como que ela fez. Eu vou fazer do jeito que eu acho que ela fez. Mas vamos lá. Começar dividindo uma mecha aqui assim. No topo da cabeça. Gente, sério. Eu vou fazer do jeito que eu acho que vai dar certo aqui pra mim, ó. Aí eu vou dar uma volta. Outra volta. Outra volta. Na próxima eu não vou terminar a volta, gente. Isso vai ficar muito engraçado no meu cabelo. Não, peraí. Gente, é isso mesmo? Ai, eu acho que eu não preciso pegar tantas mechas aqui de trás. Vamos de novo. Gente, o negócio é que a finalização que eu fiz não tem muita definição. Então olha as pontinhas do jeito que estão. E no caso dela, as pontinhas estão bem definidinhas, né? Ela tá com finalização bem definição. Então, no meu caso, eu acho que não vai ficar tão legal. Gente, eu não sei... Gente, isso tá muito engraçado. Peraí, eu não consigo. Já comecei bem, hein? Mais uma vez. Não vou desistir. Andressa, se já tiver um tutorial no seu canal desse penteado, eu boiei. Porque eu não tô sabendo fazer. Gente, sério. Gente, não tá rolando isso aqui pra mim. Deixa eu ver se, de repente, eu vou rifar. E tentar fazer, tipo, o dedo liso aqui, assim, na frente. Não, assim, eu acho... E é isso, gente. Tá engraçado no meu cabelo? Porque as minhas pontinhas são mais claras. Então... Que engraçadinho. É, eu acho que não ficou muito estiloso no meu caso. Eu acho que eu não consegui fazer. Vamos para o próximo penteado. O próximo é este aqui. E é um penteado mais solto, né? O cabelo tá mais solto. E eu acho que ela deixou aqui, assim, divididinho ao meio. Deixou a franja solta. E fez um rabo. Rabo de cabelo não, né? Fez só um puxadinho aqui. Gente, eu tô sentindo na pele o que vocês me falam. Às vezes eu vejo as mensagens de vocês assim... Ai, a Ana faz um penteado. Eu vou tentar no meu cabelo não dar certo. Eu estou sentindo na pele isto. Mas é porque varia muito de acordo com o tipo do cabelo, né? Gente, mas este aqui eu achei que funcionou melhor. Vou até fazer um dedo liso aqui na frente. Para dar mais um tchan. Mas eu acho que se o meu cabelo tivesse com aquela finalização de mais definição, talvez ficaria mais o efeito dos penteados da Havan, né? Porque o meu cabelo, quando tem mais definição, ele fica até mais comprido, né? Um pouco mais comprido, mais caído. Aqui, ó, só uma diquinha. Eu vou pegar uma mecha e vou passar aqui para esconder o rabicó. Como você fala na sua cidade? Rabicó, xuxinha... Porque cada região do Brasil é de um jeito. Eu falo rabicó. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Deixa eu fazer a pose da Havan, peraí. Vou até pegar um batom, assim, igual ela tá segurando. Próximo penteado é este aqui. E é com bandana. Eu tava ansiosa pra fazer esses penteados da Vandressa. Porque ela usa muita bandana, né? E aí fica bem diferente. Então vamos lá. Eu vou deixar aqui divididinho, né? Como tava no penteado anterior. Só que agora, pelo que eu percebo, ela puxa uma mecha maior, né? De cabelo. Gente, isso tá mais difícil do que eu achei que seria. Vou confessar pra vocês, viu? Ah, desse lado de cá tem pouquinho cabelo, ó. Tem só uma mechinha. Eu vou até prender aqui. Gente, eu acho que o que ela faz não tem nada a ver com isso. E vendo a foto, eu imagino que é isso, entendeu? Vocês também estão com essa impressão? Eu tô com essa impressão. Mas vamos lá. Vou fazendo aqui do jeito que eu acho que é. A Bini bota assim, né? Gente, esse nome está estiloso. Mas foi esse o resultado. Não, gente. O meu cabelo já está virando uma farofa. Porque ele já tava bem leve. O próximo penteado é este aqui. E é um coque. Com o cabelo solto. Mas aqui, ó. Eu vejo que tem uma mechinha solta mais perto assim. Eu acho que ela puxa aqui. Esse daqui, eu acho que ela amarra com o próprio cabelo, sabe? Eu acho que ela chega e já faz o coque com o próprio cabelo. Mas no meu caso, eu acho que não vai ficar, não. Então, eu vou prender aqui. Olha onde meu rabicó foi parar. Vou prender aqui com o rabicó. E vou dando uma afrouxadinha assim. E tcharam! Eu até trouxe um óculos pra ficar bem Vandressa Ribeiro, ó. Próximo é este. E eu achei esse penteado muito lindo, muito chique. É isso. Só não sei se vai dançar. Pega aqui bem a parte da frente. Vai puxando toda essa parte aqui da frente do cabelo. E aí, a gente vai pegar o gel de babosa. E vai aplicar aqui nessa mecha da frente. E aí, eu vou prender assim, bem firme. Com o meu rabicó. Nossa, parece que eu vou gostar desse penteado. Não dei mais uma volta, porque senão ia ficar muito, muito, muito pregado. E aí, eu acho que não sei. Acho que não ia dar muito certo. Aí, ela pega uma mechinha de cabelo. E passa aqui pra esconder o rabicó. Gente, só porque eu falei que não ia gostar desse penteado, parece que foi o meu preferido. Curti! Muito chique. Agora, eu vou pegar a geleia de vinagre de maçã. Nossa, eu já vi que eu quero usar mais esse penteado, viu? E vou puxar um baby hair. Gente, eu simplesmente amei. Foi o meu favorito até agora. Próximo penteado é este aqui. E eu vou fazer uma adaptação com esse daqui que eu tô. Ó, eu tenho a bandaninha branca aqui. Vamos ver se vai prestar, né? Eu tô aqui falando, mas vamos ver. Gente, eu não consigo ficar estilosa com essas bandanas. Aí, eu vou amarrar aqui. Gente do céu! Eu não consigo ficar estilosa. É assim? Não, gente. Não ficou bom pra mim. Gente, não rolou. Eu não sei como é que faz. Peraí, deixa eu adaptar, ó. Se eu fosse usar, eu usaria tipo mais... Hum... Talvez mais assim? Não sei. Isso eu acho que não rolou, não. Vamos pro próximo. O próximo é esse daqui. E parece um coque básico, mas não é. Quer ver? Vou ter que separar aqui duas mexinhas. Vou até dar uma ajeitada nelas aqui. Gente, olha lá, não sei o que tá no meu cabelo. Tá bom. Eu vou fazer o coque. Hum, parece que esse eu vou gostar também. E aqui, gente, a raiz do coque da Havan, ele tá bem frouxinho, assim, bem despojado. Então, eu não vou aplicar gel de babosa, nem geléia, nem nada na raiz. E vou prendendo aqui. Ai, aqui tem uma outra mexe, bem aleatória. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não consegui. Não, não é aqui. Ah, é lá do topo. Peraí, gente. Tipo, ela deixou uma mexe, assim, mais caidinha aqui. E é isso, gente, ó. Esse até que ficou parecido, né? Só esse caixinho aqui que não tá muito legal. Tá vendo que ele tá meio esticado. Mas deu pra ficar parecido, né? Próximo penteado. Gente, eu achei esse penteado muito bonito. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Eu vou começar puxando bem aqui. Eu acho que esse não tem muito segredo. Como o cabelo dela é bem comprido, fica um penteado, assim, bem parra, né? Mas no meu caso, vamos ver como vai ficar. A raiz não tá completamente boa e lambeu. Por isso, eu não vou aplicar nenhum produto agora. Vou agora fofar aqui, assim, a raiz. E vou puxando o baby hair aqui. E foi esse o resultado. Esse eu gostei também. Vamos pro próximo. O próximo é este aqui. Que é um boi lambeu, só que com o cabelo solto, né? Não é um coque. Então vamos lá. Vou começar usando um pente aqui pra partir o meu cabelo. E agora eu venho com o gel. E vou usando uma escovinha aqui também. E agora eu vou prender aqui com o rabicom. Bem, Alicia Keys. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal reproduzindo os penteados de Alicia Keys. Se você já assistiu, me conta aqui nos comentários. Gente, não sei qual foi o truque aqui que eu fiz me inspirando no Dava Andressa, mas eu gostei muito desse boi lambeu. Ah, eu acho que foi porque eu coloquei de outro lado. Normalmente eu coloco do lado de lá, eu acho. Ou é porque como o cabelo tá bem volumoso, fica bem pá, né? Vou fazer o baby hair aqui. Olha como eu estou chique. O próximo é bem parecido com esse, só que é um coque. Então vamos lá transformar o penteado. Eu vou vir torcendo aqui, ó. Ai, a Vandressa tampa a orelha. Vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho aqui de cabelo. E tcharam! Será que o meu cabelo ainda sobrevive a mais penteados? Vamos ver. Socorro! O próximo é este aqui, com a bandana vermelha. Vou puxando o meu cabelo todo pra cima. E eu quero fazer esse coque bem volumoso que a Vandressa faz. Vamos lá. Uau! Ficou bem volumoso. Agora eu vou pegar gel de babosa. Aplicar aqui na raiz. E vou pegar a bandana vermelha. E ela coloca a bandana assim mais de lado. E tcharam! E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual que foi o seu penteado preferido. Foi esse coque? Foi solto com a franja presa? Enfim, vão me contando tudo aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Ah, e corram pro canal da Vandressa pra assistir agora o vídeo dela reproduzindo os meus penteados. Corre lá! E aí